o salve rapaziada que acompanha o canal do rafael neves aí aqui quem tá falando é o adriano daqui da cidade de são paulo 38 anos tô passando aí rapaziada para dar uma reforçada aí meu problema é o tal do dht né não tem nem como falar assim né porque por exemplo assim quem tem uma doença dessa assim já sabe como que é a parada né eu tinha muito cabelo galera tinha muito muito cabelo mesmo usar uns black usar uns dreads e tal os dreads né enfim não vem ao caso né mas pelo fato assim do sentimento né que você tá acostumado com uma cabeleira de repente cv já era zero entendeu aí você fala porra aí você fica assim é uma beleza aceitei aceitei até agora até 38 agora você tem mesmo a humildade mas de repente deus deu um clique no meu coração ó pode ser que você consegue aí comecei a entrar no google youtube e tal achei esse cara aí se conterrânea acaba bom rafael neves produto natural os preços acessível mostrando um resultado que era possível tá falei vou encarar esse cara aí um comecei a ver os vídeos entrei no canal dele me inscrevi comecei a ver entrei no link dele lá para fazer a avaliação no whatsapp minha fiz a avaliação com ele passou os quatro meses de cronograma seguir o cronograma o resultado chegou galera com paciência com calma né muita determinação tem que ter também foco bastante também que é o principal né é não tem nem comparação né tipo assim a gente vê o que a gente era assim antes de começar a queda de vinte e poucos para baixo vinte e poucos anos para baixo né e depois da queda né você fala poxa né você vai querendo não dar uma mexida no psicológico né você tá acostumado seu cabelo exemplo né então as pessoas te olham diferente enfim né é bem diferente né então não tem nem explicação a gente falar como que é agora é outra expectativa de vida não tem nem palavras nem palavras só agradecer a deus acima de tudo e a vida desse conterrâneo aí Rafael Neves aí pela sabedoria que deus tem dado para ele aí a levantar a autoestima aí a esperança e várias outras partes psicológicas aí do ser humano aí com esse tratamento aí terapêutico aí sem dúvida nenhuma nenhuma muito eficaz aí pode seguir galera que vai funcionar assim pode seguir em frente aí